Estou mandando para a Prefeitura, uma grande parte, mas para que eu não pudesse perder o convênio, esses convênios, o governo federal da Caixa, o governo da Caixa, a gente teve que fazer uma desapropriação de um valor simbólico, porque tem um prazo, você perde esses convênios, então a gente podia esperar entolar, porque tinha um dólar familiar, a gente está desapropiando e um valor simbólico, assim eu fiz aquela escola lá no, da Salsinha, a Luís do Guilherme, a escola estava caindo aqui, a Salsinha doou para a gente, a gente construiu uma escola lá, cheio o terreno todo, com oito milhares, em preço simbólico, mas tem que seguir isso, para vocês entenderem como é a sua placa, vai ser, vai ter trocado Eu tenho certeza que eles devem estar perguntando isso aí na cabecinha deles, e qual convênio pode ser feito para Gamboa, para a Rua dos Biquínis, o que a gente pode tentar ajudar junto com a Sia, com a Sia aqui, por exemplo, tem um projeto que a gente vai aplicar, futuramente seria apresentado no senhor lojador aqui no meio da principal, de umas praças, que são umas praças com umas placas muito diferenciadas, um negócio muito bacana, e o custo é muito baixo, é um custo de 10 a 20 mil, então aqui atrás a gente tem uma praça, e isso então se essa praça é revitalizada, ela já atrai gente, já atrai idosos, já atrai casal, crianças, enfim, para poder frequentarem a praça. Eles também estão precisando que o senhor viabilize, porque com a sua ordem com certeza vai acontecer, a gente já agradece que é o 25º Batalhão, a presença constante sempre fazendo rondas, sempre transformado nos grupos do CCS, nos grupos de segurança pública, o delegado também é sempre muito bacana, eles precisam que mantenha aqui, de preferência sempre, se possível, e de preferência diariamente, duas pessoas da postura na ponta de lá, duas pessoas na postura na ponta de cá, a mobilidade aqui, já está ali a mobilidade, porque a mobilidade está lá no estacionamento, mas que tenha sempre a mobilidade, principalmente nos finais de semana, que é o fluxo de turista, porque isso gera credibilidade ao turista que chega, entendeu? Nós vamos conseguir ter essa visibilidade, assim que chegar os nossos veículos, porque quando eu entrei na prefeitura, a guarda não tem carro, eu tive que começar a pegar, de dois carros, de três, fazer um, não tem carro, tudo sucateado, eu mandei fazer um inventário de página, chamei o patrimônio do município, eu criei três filhos de móvel, foi doado para um supermercado do Larvi do Camus, patrimonier, ganhamos sete, oito motocicletas da salineira, patrimonier não é meu, é da prefeitura, faz parte do patrimônio da prefeitura, porém, chamei o patrimônio para fazer o levantamento, cento e vinte e um veículos estão desabalhecidos, entre caminhões, tratores, micro-ôneos, carros, lá no ar do samba, que aquilo ali foi um verdadeiro absurdo, me desculpe se alguém, é, é, não sou contra samba não, construção daquilo ali, é um negócio assim, absurdo, se vocês forem lá, aquele, aquele balcão tem um cheiro de carro, eu devo ter uns cinquenta carros, carros em quatorze, mais longo do que o meu carro, sem porta, sem roda, sem painel, sem banco, sucata, então a gente está feio mesmo, exatamente, nós vamos, o que a gente conseguiu, juntar, para vender, para fazer o leilão do carro velho, para que se entra algum dinheiro na prefeitura, temos o nosso depósito aqui atrás da área da milhão, para minha surpresa, a milhão me procurou dizendo que o terreno é dela, pensei que era da prefeitura, mas então o depósito, agora para os nossos carros, a pensão, está lotado de carro velho lá dentro, e aí, eu falei, vocês trazem para mim, a estrutura, a estrutura, a estrutura, a gente não consegue até agora, não é? Entendeu? Traga a estrutura, o terreno de vocês, ah, não foi uma, não é uma cor de boca, não serve, tudo no preto, no branco, para ele, no papel, se eles conseguem, a gente pode até fazer uma negociada de, uma pergunta para outro, outro, terreno, mas eu não posso perder aquele propósito ali, e já estamos também fazendo, fazendo um pregoelo, uma licitação, para que a gente possa lembrar aqueles carros, entendeu? Desocupar o nosso depósito, porque hoje, quando a gente faz alguma coisa assim de veículo, antes, eu vou colocar, e vou falar para vocês, para ordenar, posso revocar, muita, eles não estão nem aí, gente, eu consegui alugar dois reboques, no novo e no carnaval, foi que deu um pouquinho de sossego, porque o cara fica vendo um rebote, acha que vai rebotar o cabelo, quando ele não para em cima da calçada, não faz, não para no lugar irregular, então a gente está tentando, vamos ter um veículo, vamos tentando agora acertar essa porta, para poder dar visibilidade, e para essa credibilidade, sensação de segurança. Eu tive no governo do estado, na segunda-feira antes do carnaval, tive um governador de São Luís, sentei com ele no gabinete, fiz três de educação, governador, tive informação que o senhor não vai aumentar o efetivo de policiais no diazo do batalhão do carnaval, no ano novo nós tivemos 820 mil pessoas visitando Cabo Vila, na virada do ônibus, tivemos um aumento do efetivo de nos restruir o ceráculo, passando o leitão, estou lembrando o mais barato da história dessas as pessoas, eu não tinha conhecido, aqui é o gabal, tivemos um retório de 3 milhões, vou passar uma informação para vocês, vocês não sabem, aquela história de que os fogos de Cabo Vila eram doação de emprego, mentira, apareceu um fogueteiro lá, para me cobrar 2 milhões, 3 milhões, cobraram na cobertura do prazo, da praia, falei, cobra lá, eu não vou pagar, e aí conseguiu fazer um arquivo de fogo com 89 mil reais, botei o fogo, trouxe os plantores daquele Cabo Vila, uns eram até no Crais, que é o nosso centro de acesso social aí, botei ele para cantar lá no Réveillon, somando tudo, gastou 200 e poucos reais com toda a estrutura, com foguete, com tudo, algumas pessoas reclamaram, mas eu não ia nem fazer isso, porque eu não tinha dinheiro para pagar o décimo terceiro dos funcionários, eu só fiz porque consegui pagar o décimo terceiro antes do Natal, o que não ocorria há mais de 5 anos. Então, para isso eu tenho que passar para vocês, para vocês entenderem a logística da situação da Prefeitura, tá? E estamos muito apertados, mas tenham a Prefeitura como parceiro, nós estamos trabalhando para poder fortalecer a nossa economia. Hoje, além de ter, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a educação, melhorar a educação, isso está conseguindo melhorar, a saúde está ruim para quem, porque o jeito que a gente encontrou está muito ruim e estão usando isso para poder denegrir, porque hoje não tem como falar com o funcionalismo, está recebendo o dia, não é ter um funcionalismo, é o lixeiro, era o aconsercável jogando lixo na rua, fazendo protesto, então, vamos atacar onde? Vamos atacar saúde. Por quê? Doutor Adriano é médico, vamos catucar a ferida dele, machucar ele para chance. Mas tudo bem, eu tenho isso aí como omissão, não vou honrar se Deus me levou aqui por um propósito, não é para sair branco, não é para sair branco, eu tenho dito e repetido muito, a gente talvez não acredite, não tenho vaidade nenhuma de estar prefeito, não é minha profissão, não tenho vaidade, eu sinto que ser médico, estou prefeito por uma conjuntura de situações que me levaram, a insatisfação pessoal, a me lançar candidato. Uma parcela da população, o que isso? Eu falo com a Patrícia, eu tenho que fazer uma palestra, eu tenho que fazer uma palestra, a gente, teve uma reunião que o subsecretário de ordem pública participou, algumas demandas foram passadas para ele, e uma delas, o senhor Armando passou, e nós reiteramos, é a necessidade de evitar que haja essa venda irregular de produtos que são concorrentes ao comércio organizado. O senhor acabou de falar de Friburgo, e ele tinha falado na função chegada. Friburgo é um ponto importante, e efetivamente se materializou com aquela proposta, agora a gente não vê na rua comércio irregulável. Não, não. A gente pode tomar essa atitude. O que que acontece? Quando nós entramos, encontramos quase seis mil licenças. A gente vive um caos social, evidentemente, em que o desemprego agarrado, pegou muita gente. Então, é um problema social. Além disso, quando chega na alta temporada, as regiões do norte femininas, eles viram para cá para vender e vender, e agora prejudicando a moda própria. Nós reduzimos bastante essa licença. O que a gente pode procurar fazer? Junto com a postura e com a ordem pública. Bloquear licença, porque o pessoal diz, aí outra coisa, nós temos um monte de licença falsa, que nós aprendemos pelo saco de licença falsa. Cheiro caro da gente, que senta mal.